Nós estamos agora novamente no tempo comum, o 12º domingo do tempo comum. E voltamos à leitura semicontínua do Evangelho de Lucas, que é o evangelista desse ano, que é o ano C. E as leituras de hoje sempre querem nos dar esperança. Nunca a palavra de Deus é para tirar de nós a esperança, sempre para nos dar esperança, sempre para nos encorajar. Mesmo que nós estejamos nos sentindo terra seca, sedentos. A presença de Deus na história é para nos saciar. A água é um alimento, nós não consideramos a água alimento, mas a água é um alimento. E sem água não há vida. Nós não conseguimos viver mais que dois dias sem água. Dois dias sem água ninguém vive. As plantas não sobrevivem, os animais não sobrevivem, os seres humanos não sobrevivem. A água é essencial para a vida. Todos nós precisamos, necessitamos da água para viver e sobreviver. Por isso que o salmo que nós rezamos diz, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. Nós estamos vivendo um momento de terra sedenta, com a morte de tantas pessoas. O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, ambientalistas, indigenistas. É o país que mais mata os que defendem a vida. Por isso, todos que são defensores de direitos humanos, todos que são defensores dos grupos chamados de minorias, todos são constantemente ameaçados e estão constantemente em perigo. E nós estamos vendo que este perigo e essas ameaças não são ilusórias, nem delírios. Acontecem e matam. E matam com requinte de crueldade. Quando nós olhamos, e todo mundo está olhando, que tanto o jornalista quanto o indigenista foram executados, esquartejados. Como que o Brasil como nação responde a responsabilidade que tem que ter pela vida das pessoas? O Estado tem que garantir a vida das pessoas. Não pode dizer, ah, você foi num lugar perigoso, problema teu. Ah, você não era benquisto ali, problema teu. O Estado tem que garantir a segurança das pessoas. E garantir como? Respeitando a liberdade de todos, respeitando as nações indígenas, respeitando todos os grupos, respeitando a diversidade que existe. Esse respeito é essencial e fundamental para que todos possam viver. Nos impressiona muito, na convivência com a população em situação de rua, que uma das coisas que eles mais pedem é água. Mesmo no inverno, eles pedem água. E é uma população que não tem acesso a água potável. Não tem acesso garantido a água potável. Muitos dos lugares, em muitas cidades, ah, mas tem o Centro Pop. Só que o Centro Pop fecha em determinado horário. Mas as pessoas continuam com sede. As pessoas continuam tendo necessidade de água, de acolhida, para higiene e para manter a sua vida. E nós ouvimos hoje este trecho da Carta de Paulo aos Gálatas, que é um texto fundamental para todos aqueles que discriminam, para todos aqueles que têm preconceito, para quem está mergulhado na discriminação, na homofobia, na xenofobia, na misoginia, na porofobia. São tantos nomes bonitos, mas são todos dores, não é? São nomes, às vezes, desconhecidos. Paulo diz, Não há diferença. Há diferenças a serem consideradas para discriminar. As diferenças são para respeitar. As diferenças não são para apartar, nem para destruir. Há diferenças que devem ser respeitadas e não levadas em conta para discriminar, para ter preconceito. Isso é importante dizer, e alguns podem se sentir chocados de dizer isso. Eu sei que muitos não vão gostar, mas hoje, em São Paulo, se realiza a parada LGBT, que ia mais. não é nosso papel combatê-los. Não é. Não é. Essencial do cristão combater. O que é importante é respeitar. assim como eles devem nos respeitar, todos devemos de respeitar uns aos outros. Paulo diz, não há mais isso e aquilo e aquilo. Todos somos filhos de Deus. A questão é que nem todos aceitamos essa filiação. Mas todos somos filhos e filhas de Deus. Então, não cabe a ninguém, em nome de o que quer que seja, condenar o irmão, discriminar ou tratar com crueldade. Nós temos que ter clareza que todos dos grupos LGBTQIA+, são todos irmãos. São nossos irmãos. Irmão a gente não escolhe. Irmão, irmãos, somos todos e todas. E devemos de respeitar a identidade de gênero de todas as pessoas. Veja o que eu digo identidade de gênero para que a gente não fique repetindo um erro de ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Existe identidade de gênero. E nós temos que saber conviver sem destruir. Conviver sem destruir. E o texto do Evangelho de hoje é fundamental para que tudo isso aconteça na nossa vida. O texto diz Jesus estava rezando num lugar retirado. Sempre quando Lucas mostra que Jesus está rezando é porque vai acontecer uma coisa muito importante. E vai ser tomada uma posição muito fundamental e importante. O texto diz que Jesus estava rezando num lugar retirado. No original grego diz Jesus estava rezando à parte. E aqui diz e os discípulos e os discípulos estavam com ele estavam com ele mas não o seguiam. Estavam lá mas não o entendiam. E nós vamos ver porque que eles não entendiam Jesus. E eles estavam lá mas não o seguiam. Por isso que Jesus estava rezando à parte sozinho. e então Jesus perguntou-lhes eles tinham voltado da missão que Jesus os tinha enviado e Jesus perguntou quem diz o povo que eu sou? O que dizem por aí? E foi um fracasso não é? A resposta que davam. Será? Uns estão falando que você é o João Batista outros estão falando que você é o Elias mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Um fracasso né? Essas respostas foram terríveis. Ah um está achando que é tudo do passado eles não conseguem perceber a proposta de Jesus que é vida para o futuro. Eles estão presos do passado e estão presos em João Batista estão presos em Elias ou até de algum dos profetas não sabem nem dizer qual. Todos os evangelistas sinóticos relatam esse texto cada um de uma maneira e essa é a maneira de Lucas. mas Jesus perguntou e vós quem dizeis que eu sou? Já que por aí estão dizendo é o João Batista é o Elias é algum dos profetas a gente não sabe nem qual Jesus pergunta e vós quem dizeis que eu sou? e o Pedro respondeu em nome de todos Jesus perguntou para todos mas quem foi lá responder foi o Pedro já falei para vocês quando no evangelho fala Pedro é porque vai dar ruim quando fala Simão vai dar bom e quando fala Simão Pedro vai dar um dentro e um fora aqui está falando Pedro vai dar ruim Pedro respondeu o Cristo de Deus bonita a resposta do Pedro não é? o Cristo de Deus mas logo diz aqui mas Jesus proibiu severamente olha a gente vê Jesus severamente Jesus proibiu severamente que contassem isso alguém porque a resposta do Pedro era a resposta do triunfalismo a resposta do poder o Cristo de Deus se o Pedro tivesse dito Cristo de Deus era uma coisa dizer o o todos nós sabemos que não é professor é artigo definido o Cristo de Deus por isso que Jesus não aceitou porque o Cristo de Deus é o que estava na cabeça deles forte poderoso armado que iria vencer e Jesus diz não nada disso e advertiu severamente o verbo grego usado aqui é o mesmo que Jesus usa para dominar e calar o demônio não falem isso para ninguém advertiu severamente e acrescentou o filho do homem que é como Jesus é chamado e se autodenomina isto é o ser humano em condição divina deve sofrer muito imagine o Pedro e todos ouvindo Jesus falar isso foi uma decepção para eles também deve sofrer muito ser rejeitado e o pior ser rejeitado pelas pessoas mais piedosas pelos mais religiosos pelos que mais entendiam de religião pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei olha que coisa terrível a rejeição quem rejeitou Jesus não foram os delinquentes os condenados o povo que não prestava quem rejeitou Jesus foi quem as autoridades religiosas os mais religiosos os que mais defendiam a piedade esses rejeitaram Jesus mas é uma rejeição tão violenta que vai matar por isso Jesus diz deve ser morto mas não destruirão essa vida porque vai ressuscitar ao terceiro dia foi um banho de água fria naquela turma e Jesus continua se alguém me quer seguir atenção renuncia a si mesmo tome sua cruz de cada dia e venha atrás de mim Jesus não falou se alguém quer me seguir compre uma arma se alguém quer me seguir pegue o seu AR15 ou arranje uma pistola Jesus não falou nada disso Jesus falou se alguém me quer seguir tome a sua cruz levante a sua cruz o que é a cruz é o sinal de quem é fiel a Deus que vai passar pela cruz a cruz era a condenação mais vergonhosa que existia no povo judeu imposta pelos dominadores romanos até os parentes dos crucificados se escondiam tinham medo de dizer que tinha um parente crucificado e Jesus diz tome a sua cruz isto é seja fiel até o fim tenha como a tua força o amor entregue sua vida até o fim renuncia a si mesmo pegue a sua cruz levante a sua cruz e me siga e é o que Jesus vai dizer para o Pedro não queira ir na minha frente venha atrás de mim e qual era a cruz que eles carregavam era a haste da cruz horizontal a vertical estava no lugar da crucificação e quando a pessoa passava carregando o madeiro da cruz indo para ser crucificado era um dever religioso e de piedade ir na rua insultá-lo porque aquele era um condenado de certo tinha uma turma lá que quando passava alguém com a trave da cruz gritava bandido bom e bandido morto foi isso que aconteceu com Jesus o que é que diziam para Jesus quando ele estava na cruz se tu és o Cristo por isso por isso que ele não aceitou a resposta do Pedro se tu és o Cristo desce da cruz e aí nós vamos acreditar em você lembram que está isso no evangelho eles diziam para Jesus pregado na cruz e Jesus saiu da cruz não ele morreu na cruz é difícil para nós entendermos o que o amor é capaz a misericórdia e a compaixão de um Deus que se deixa crucificar que se deixa destruir para que a força do amor resista uma vida imortal o ressuscitado é o crucificado nós não podemos esquecer disso e Jesus vai dizer pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim esse a salvará Jesus vira tudo do contrário e transforma a nossa maneira de pensar e transforma a nossa maneira de ser e transforma a nossa maneira de viver que esse texto do evangelho de hoje que retomamos na leitura de Lucas no décimo segundo domingo do tempo comum no capítulo nove do versículo dezoito ao vinte e quatro seja um texto que nós toquemos em nós no nosso sentimento no nosso pensamento esse texto tem que ser lido e relido muitas vezes para que nós saibamos que o seguimento de Jesus é a cruz o seguimento de Jesus é o amor o seguimento de Jesus é a renúncia de si mesmo o seguimento de Jesus é o serviço aos irmãos o seguimento de Jesus é a vida entregue e que tenhamos isso com muita clareza uma clareza que nós vamos construir no dia a dia que vai nos transformar no dia a dia que essa palavra e quando quem preside a missa o ministro ordenado termina de ler o evangelho vocês todos veem sempre o que o padre tem que fazer beijar essa palavra eu pediria que todos pegassem no seu folhetinho está lá no número 10 todos localizaram onde está esse trecho do evangelho de Lucas que todos beijem a palavra de Deus é a nossa aceitação para seguir Jesus na vida amém amém